Gente, olha isso aqui, o tanto de lixo que tem aqui hoje, e olha esse negócio, que lindeza, olha isso, já vou pegar os dois, não sei o que tá quebrado nele, mas eu já vou até enfiar no carro antes, deixa eu começar a olhar o resto, deixa eu botar vocês aqui por enquanto Esse daqui é fantástico, gente O problema é que se eu rasgar o saco, se eu largar aqui fora, ele não sai do âmbito, esse que é o problema Eu gosto de carregar o celular, esse negócio Não acredito Minha Nossa Senhora 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 Hoje está até bom, porque dá para ficar escondida. Ai, estou quebrada. Muito. Que dó, muito linda. Olha, gente, nesse aqui. Fechadinho. Ainda. Olha. Que loucura. Fechou. Gente, eu vou apalpando, porque se tiver alguma coisa que eu acho que tem, eu abro. Porque senão não vale a pena. Ah, tem que saber. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Olha, gente. Apareceu um carro ali. Oi, gente. Líder, tudo bem com vocês? Gente, eu fossei lá de novo, tá? Eu não filmei, porque chegou um carro. O carro parou lá e ficou parado. A moça estava dentro do carro. Eu fiquei com medo dela ligar para gerente ou para alguém. Então, eu não quis fazer vídeo, gente. Eu fiquei mexendo, mas eu acabei não filmando mais. Mas não tinha mais nada, gente. Todas aquelas sacolas que estão lá fora só estão com lixo. Não tinha mais nada. Então, eu acabei pegando só aquilo que vocês viram mesmo. Tem muito, muito, muito lixo. Não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Dei uma forçada geral lá. Vocês viram. Eu não fico abrindo sacola porque eu não quero que fique tudo jogado. Mas eu apalpei todos os saquinhos, sacolinhas, tudo. Não tinha nada assim que... Tentei ver o melhor possível, mas não tinha mais nada, tá, gente? Agora eu estou indo num outro ali. Vamos ver se tem alguma coisa. Geralmente, eles jogam hoje ou amanhã. Então, eu não sei se vai ter hoje. Se não tiver, eu volto amanhã. Logicamente, vocês vão ver na continuação do vídeo. Mas eu estou indo agora lá para ver se eu acho alguma coisa. Sim, bora! Eu estou com muita raiva. Muita raiva. Eu acho que eu estou com mais raiva do que a galera da loja. Olha o que fizeram aqui. Porque por causa dessas pessoas, quando eu venho fazer dumpster aqui, eles ficam bravos. Porque, olha só. Se você acha que tem necessidade da pessoa fazer isso, pega o que quer e joga o resto lá para dentro. Sabe? Nossa, olha. Não tem nem como eu catar. Porque é tão bagunçado que, tipo, não tem aonde eu enfiar o lixo. Olha só. Aqui dentro não tem nada que dá para colocar o lixo. Acho que eu vou tentar pôr um pouco dentro dessa caixa. Mas, olha, gente. Eu peguei algumas coisas que tinha aqui. Não tem mais nada. O resto é só lixo mesmo. E... Mas tudo que estava assim, visível, que eu pude pegar, que estava em caixa, eu peguei. Depois eu vou mostrar para vocês. Vou tentar juntar um pouco desse lixo aqui na caixa, só para dar uma ajudada para a loja. Olha. Olha, gente. Está uma ventaninha aqui fora. Eu não vou conseguir fazer o vídeo para vocês. Olha, minha cachorra quase voando ali, olha. No vento. As folhas tudo voando. Então, eu vou botar ali na minha garagem e eu mostro para vocês melhor as coisas que eu peguei. Fui todas as coisas aqui. Vou mostrar para vocês. Fui em duas lojas, né? Eu sei que a primeira vocês vão falar, ah, mas tinha que ter revirado mais o lixo. Gente, eu revirei, tá? Eu não fiquei filmando porque tinha uma menina lá que chegou, uma funcionária. E ela ficou dentro do carro, porque eu acho que ela estava esperando da hora. E eu fiquei com medo de ficar filmando e aparecer alguém, ou ela descer e falar alguma coisa. Então, eu acabei não filmando mais, mas eu também não achei mais nada, gente. Era só saco de lixo, tudo aquilo que vocês estavam vendo. As coisas que tinha mesmo, eu consegui pegar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês e na outra loja a mesma coisa. Um monte de saco, alguém já tinha revirado. Só que assim, coisas, por exemplo, comida, coisa de decoração, o pessoal não quer. O pessoal vai lá porque eles querem eletrônico, relógio, essas coisas. Então, se eles acham bem, se eles não acham, eles deixam aquelas bagunças que vocês viram. Então, eu vou mostrar para vocês tudo que eu encontrei no dia de hoje. Vamos lá. Então, vamos lá. Ai, não. Tá vazando, tá vazando, tá vazando, tá vazando. Isso aqui, gente, eu já vou até mostrar para vocês. É um negócio de mel, gente. Olha só. Tá quebrado um, tá vendo? Só que os outros estão tudo inteirinho, só tem um quebrado. Por isso que eu trouxe. Só que ele tá numa meleira aqui só. Já acabou de melar a minha roupa. Eu vou enfiar aqui, gente, mas eu vou ter que lavar isso urgente. Porque essa caixa aqui, ó, já tá toda vazando e acabou de melar a minha roupa. Então, é isso. É uma caixa que vem com seis potes de mel. Um tá quebrado e cinco estão inteiros. Então, eu peguei. Por quê, gente? É mel, né? Enfim. Eu não peguei de uma outra vez, mas dessa vez eu achei que valia a pena pegar. Enfim. Isso aqui, gente, é um 3D. Desk Charging Station. É para você carregar um iPhone, o Apple Watch ou o AirPods. Eu não tenho nenhum desses, mas, ó, tá sem o fio, né? Ah, você tem que colocar o fio, mas aí você encaixa aqui o relógio, né? Aquele círculo de pôr relógio, tá vendo? Aqui você encaixa para colocar o negócio de ouvir o AirPod e aqui para colocar o celular. Eu não tenho, então, de repente, vou dar para alguém que tem, né, gente? Porque eu não tenho nada. Eu não tenho nada da Apple, tá, gente? Enfim, mas tá aqui, ó. Ai, vocês veem que eu achei uma jaqueta de neném. Coisa linda. 20 dólares ela custa. Nossa, ela é toda brilhosa. Ela tá com uns manchadinhos aqui no brilho dela, mas ela é muito brilhosa. Mas é só isso, gente. Uma jaqueta quentinha dessa, quem que importa com o brilho? Olha aqui a grossura dessa jaqueta. Gente, maravilhosa para três anos. Maravilhosa. Nossa, que fofura. Vamos achar alguém para a gente doar, né, gente? Porque eu não tenho criança pequena. Aí eu achei esse negócio aqui que fala footless compressor. É meia compressora. Tá fechado dentro da caixa. Não sei porque elas jogaram fora. Não tem nada aberto. Enfim, acho que alguém devolveu e elas jogaram fora. Essa aqui é muito fofa, gente. Ela é a máscara do Mickey. Vamos ver se tá todas aqui. Ah, deveria ter três máscaras e tem três máscaras, gente. Ah, sempre para criança. Eu queria tanto que tivesse para gente grande. Para mim poder usar. Olha, três máscaras da Minnie. Eu não sei se serve em mim, não. Mas eu acho que não. Acho que ela é muito pequena. Mas olha, gente. A carinha da Minnie. Essa aqui é várias carinhas da Minnie. E essa aqui é outra carinha da Minnie. Que fofinha. Vou lavar ela. Aí, minha gente. Vocês viram que eu achei isso. Nem eu acreditei. Vamos olhar agora melhor. Porque eu só enfiei lá no carro, né? Vamos ver se o fio não tá cortado e tal. Não tá, gente. Olha aqui o fio. Ah, não acredito. Será que não tá funcionando? Olha, a pessoa testou. Usou porque tá cheio de cabelinhos aqui, ó. Dá para ver que tem uns cabelitos. Mas eu não sei porque a pessoa devolveu. Depois eu vou testar. Se estiver funcionando, eu vou falar para vocês aí no vídeo. Vou testar. Mas ela tá na caixa, gente. Vocês acreditam? Nem eu acreditei. Olha. Na caixa. Eu não conheço essa marca Jam. Que significa glamour, energia e magia. Enfim. Mas interessante, né? Muito interessante achar isso. Aí eu achei essa caixa aqui, ó, gente. Essa caixa aqui é Clorox. É Clorox. Tipo assim, para você limpar. Ele faz tipo uma espuma, sabe? E você limpa vidro, janela e mesa de vidro. E é para limpar vidro. Clorox para limpar vidro. Tem seis. Lotado. Eles estão pesados. Esse aqui é a tampinha. Eu vi lá, mas esqueci de pegar. Gente, é inacreditável. Isso é maravilhoso. Mesmo que seja só para limpar vidro. Nossa. Enfim. Adorei. Aí eu achei essa xícara aqui muito fofucha do Snoopy. De Natal. Está quebrada a alça, lógico, né? Mas olha que linda, gente. Eu não resisti. Eu trouxe porque ela é muito linda. Cadê? Ai, eu não trouxe o negócio dela? Não acredito. Ai, eu não trouxe a alça dela. Aí veio esse outro aqui que é de enfermeira. Esse está quebrado, mas esse veio o negócio aqui, ó. A parte aqui do lado, né? Para colar. Esse aqui é de enfermeira. Bem bonitinho. Enfim. Também está quebrado o lado. Eles jogaram fora. Ah, e esse aqui eu não sei o que é. Eu peguei até uma tesoura aqui porque eu não sei o que é. Essa caixa. Vamos abrir junto. Ai, estão todos quebrados. Ai, que azar. Que azar. Deixa eu tirar um aqui para vocês verem. Puxa, que pena. Porque... Ó, gente. Ele é um... Deixa eu pegar aqui a foto. Vocês vão ver o que que é. É um negócio para você colocar lápis, pincel. Tá vendo? Que lindo, ó. Mas eles estão... Tá quebrado esse. Todos estão quebrados que eu já estou vendo. Mas eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui também, ó. Tá todo quebrado. Esse outro tá todo... Nossa, esse aqui já desmanchou. Todo quebrado. E o último, todo quebrado, gente. Tá tudo quebrado. Todos, 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 todos. Tem um para salvar. Podia ter, né? Não dá nem para colar, gente. Tá muito quebrado. Nossa, ainda derrubei no chão. Vou ter que varrer. Ai, que judiação. Muito lindo. Nossa, queria muito daquele pincel. Mas, enfim. Eu trouxe porque vocês viram. A caixa estava fechada e eu não queria ficar muito tempo lá. Então, eu acabei trazendo aqui para casa, mas... Quebrado. Vamos ver essa outra caixa que temos aqui. Ai, podia ter um inteiro. Não tem também, gente. Ó. São xícaras. Mas todas, todas estão quebradas. Todas, todas. E elas são lindas. Nossa. Só que nem adianta, gente. Vocês vão falar para mim colar, mas... Não dá, ó. Tá vendo? Faltando um pedaço aqui dessa. Essa daqui também, ó. Todas, todas quebradas. Todas, ó. Vou mostrar melhor para vocês, mas ó. Todas quebradas. Ai, que dó. Porque como eles não abriram a caixa, eu imaginei... Ah, se eu levar para casa, às vezes tem alguma inteira, né? Vocês mesmos já me deram essa sugestão. Leva para casa a caixa, porque às vezes tem uma inteira. Vocês viram. Eu trouxe duas caixas e as duas está tudo quebrado. Mas vamos lá. Vamos para o próximo. O próximo é esse aqui, ó. Deveria ser esse pratinho com esse metal. Vamos ver o que está quebrado. Porque eles só jogam fora se alguma coisa estiver quebrada. Então, vamos ver o que está quebrado aqui. Nossa, ele está super bem embrulhado para estar quebrado. Mas está, porque eu já ouvi barulho de quebrado aqui. Então, vamos ver qual é o prato que está quebrado. Seu de cima? Seu de baixo? Esse está inteiro. Inteirinho. Não tem nada quebrado nenhum. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo pratinho. Vamos ver o que tem no próximo pratinho. Nossa, parece que está tão fechado. Como é que eles sabem que está quebrado, né? Não tem nada quebrado aqui, gente. Nossa, que loucura. Está inteirinho. Nossa, acho que eles jogaram fora por engano, gente. Nossa, ele é muito lindo. Gente, acho que eles jogaram fora por engano. E isso aqui é o metal. De pôr no meio. Acho que eles ouviram o barulho do metal. Acharam que estava quebrado. Ah, que legal. Adorei. Gente, está perfeito. Não acredito. Olha aqui. Que maravilhoso. Eu vou usar no Natal aqui em casa para pôr uns docinhos. Ó, 13 e 2 jogaram fora, gente. Porque eles ouviram esse barulho. E eles acharam que estava quebrado. Ah, maravilhoso. Amei. Amei. Já vou até embrulhar de volta para não quebrar. Ai, gente. Que povo besta dessas lojas. Está vendo? Eles nem verificam, gente. Aquelas ali, ó. Eu dei azar de elas estarem todas quebradas. Geralmente, eles... Eles não verificam. Eles jogam fora mesmo. Ouve um barulhinho e pensa que está quebrado e joga fora. Que loucura, gente. Nossa, eu adorei. Eu adorei que eles não verificaram. Pelo menos um inteiro, né, gente? Não dá, né? Fica o nosso trabalho à toa e sem capturar nada. Deve ter. Nossa, eu amei. Depois eu vou arrumar melhor. Mas, ó. Enganou o bobo. Ai, gente. Enfim. Vamos para o próximo. Esses espelhos, gente. Eu não entendi até agora porque eles jogaram fora. Olha que coisa linda. Está, assim, tipo, cheio de pó. Mas eu não estou vendo nada quebrado, gente. Ele custa 40 dólares. E eu não entendi o que está quebrado nele. Porque eu não estou vendo nada quebrado. Estou vendo sujeira, assim, ó. Tipo pó, sabe? Que eu acho que ficou muito tempo guardado. Eles não venderam. E eles acabaram jogando fora. Mas eles são muito lindos. Eles são muito lindos, gente. Olha só. Vocês não olham a imagem não para ver lá a bagunça do outro lado. Olha que maravilhoso. Dois exatamente igual. Não tem nada quebrado. Nada, nada, ó. Nada, gente. Ele está sujo só. Cheio de pó aqui. Maravilhoso. Madeira boa. Bonito. Nossa, eu amei. Amei. Enfim. É isso. Eu não sei se eu vou ficar com os dois. Mas se eu não ficar, eu dou, né? Um pelo menos. Mas é muito lindo. Nossa, é muito lindo mesmo. Gente, essa última caixa. Eu já vi mais ou menos que eu abri a caixa lá para mim ver o que que era. Porque às vezes é só uma foto, uma pintura e ela está toda quebrada, toda danada. Aí não compensa eu trazer. Mas eu não acreditei quando eu... Tem coisa quebrada? Tem. Mas vocês não vão acreditar nas imagens. Porque eu não acreditei. Quando eu vi, eu falei, eu vou levar. Mesmo que todos os vidros estiverem quebrados, eu troco os vidros. Porque é muito lindo. Veja, gente. Gente, vocês estão preparados? Vai vendo isso. Vou subir o primeiro. O primeiro já é o que eu pirei quando eu vi. Olha isso. Gente! Vocês não acreditam? Eu estou fazendo o clique. O que que está quebrado o vidro? Esse vidro está quebrado? Esse aqui? O vidro está aqui? Todo o vidro está aqui. Eu não sei o que está quebrado, gente. Mas tem vidro quebrado porque dá para ver que tem. Os pedacinhos do vidro. Mas olha como é lindo, gente. Eu não acreditei. É muito lindo. É muito lindo, gente. É muito lindo. Aí, não acabou ainda não. Não acabou. Vocês estão preparados, gente? Deixa eu virar deste lado agora a caixa. Vocês estão preparados? Marvel! Olha isso! Gente! É da Marvel! É muito lindo! Aqui, esse aqui está quebrado. Está vendo o vidro? Esse aqui dá para ver. Aqui o vidro está quebrado. Ah! Mas eu vou arrumar o vidro, gente. Não me importa. Eu vou arrumar o vidro. Porque é muito lindo. Olha isso, gente! Gente! Estão preparados? Tem mais, hein? Não acabou ainda não. Vamos lá? Um, dois, três e... Oh! As princesas! Gente! Olha isso! Nossa, gente! Eu estou pirando. Eu não estou acreditando que eles jogaram fora. E o último. O último não é nada tão especial, mas eu gosto muito deles. Então, para mim, é especial. Que é o Friends. Olha, gente! Ai, gente! Ai, gente! E foi isso, gente! Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu adorei! Eu sei que eu não peguei tantas coisas como normalmente, às vezes, eu pego. Mas, gente! Eu penso, assim, que qualquer coisa que eu pegue que é de graça... Mano! Eu já estou feliz! Então, tipo assim... Nossa! Eu estou muito, muito feliz com esses achados! Muito que vocês tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram... Deixa aquele like! Se inscreve neste canal! E a gente se vê na próxima! Beijo! Fiquem com Deus!